Como resolver o problema? Primeiro você tem que definir o problema. O problema é esse, esse e esse. Algo bem específico, porque assim permite ver o que é possível e o que não é possível. E aí? E aí que você sabendo do problema especificamente o que ele está causando, você vai pensar o seguinte. Você vai se fazer perguntas, vai se fazer pensar que é o que é importante. A solução de um problema é nada mais do que inteligência, é da sua parte mesmo e qualquer um pode. Bom, definido o problema, a gente vai fazer que pergunta? Bom, quais são as possíveis soluções? Anote-se. A solução é essa, a solução é essa, a solução é aquela. Ou também a gente pode pensar, como eu posso evitar esse problema? Anote também a solução, é fácil. Depois, é só sentar, esperar, como é que eu falo? É cozinhar as ideias. Deixa ela ali na tua cabeça, deixa você em modo pensante, porque a partir do momento que você faz pergunta, você levanta hipóteses, né, de solução de um problema e, provavelmente, vai achar a solução. Só dá um tempo, tá? Não faz nada de imediato, nem frisa o teu cérebro tostando naquilo ali. De preferência, não se preocupe, deixe que a solução vai aparecer, dentro da tua cabeça mesmo. A única coisa que você deve fazer é perguntas, que você, como entretido e está na área, vai achar a solução. Então, mede aqui, fique esperto e se pergunte. Vê o que dizer com esse vídeo. Tente o processo, você vai ver que aquilo que eu falo é verdade. Meu, muito obrigado. Tente o processo, você vai ver que aquilo que eu falo é verdade.